Esse é o terceiro livro, os anos 30. Ele faz questão dessa questão da reencarnação. Mas ele trata em emoções de uma coisa bem interessante que a gente vê ao longo dos estudos da morte, que é as partes do ser ali. Então, a questão de força vital, a energia do espírito, eu interior, alma, esses conceitos, as mansões da alma, o Spence vai trabalhar esses conceitos. Nem sempre, ao ler, fica muito claro algumas coisas que o Spence ele coloca, se ele voltar e voltar, ele usa alguns sinônimos para poder, isso a gente dificulta um pouco a leitura, mas ele basicamente, em uma parte da literatura, ele está analisando como é que o ser é composto. E, na verdade, qual é o processo de reencarnação. Aí ele amplia isso para a questão de um processo de reencarnação. Mas uma boa parte do texto é como é que esse ser é composto. E aí, então, eu vou para o título. E começo a falar um pouco das nove partes do ser no Egito Antigo. O Egito Antigo, ele acreditava que o ser era formado de nove elementos. O nome, uma espécie de alma chamada Bar, a força vital, chamada de Ká, a sombra, sombra mesmo, vou explicar cada um pouco, o corpo espiritual, veja, o corpo espiritual você pode usar como corpo cíclico. O coração, que é a sede do campo.